O nosso mapa aqui tá todo amarelo, um pouquinho melhor a situação no litoral, como sempre, por conta da aproximação do oceano, mas aqui pra gente tudo na secura. Hoje estão bem geladas aqui, entre 10, 11 e 12 graus, então de manhã o pessoal que tá saindo agora tem que colocar uma blusa mais reforçada. Então vai voltar, né? Verão em pleno inverno, na quarta 31 e olha na quinta-feira aqui, 33 graus, isso porque no fim de semana a gente vai ter a previsão aí de uma frente fria pré-frontal, então possivelmente as temperaturas realmente vão ficar mais altas. Mas chuva que é bom por conta dessa frente fria só no litoral, aqui pra gente ainda não, tá? Quem sabe, né? Semana tá começando, muita coisa pode mudar. Em Dayatuba, máxima de 20, gente aí. E vamos ver a previsão também para os próximos dias aqui pra Campinas, como é que fica a nossa gangorra do tempo. Na quinta também esquenta bastante, vai pra 31 graus, aí na sexta cai pra 27, sábado também, só que a partir de domingo sobe tudo de novo, né? A nossa gangorra aí. Em relação à chuva, como é que vai ser agosto? O pessoal disse pra gente que deve ficar entre a média de 10 e 30 milímetros de chuva, diferentemente de julho, que ficamos bem abaixo. E já é uma média baixa também, né? Já é, né? E ficou bem abaixo do que já estava previsto. Agora, pra agosto, a expectativa é que a gente fique dentro da média, as temperaturas também e teremos provavelmente três ondas de frio, tá? A chuva depois lá do dia 10 de agosto e depois na segunda quinzena do mês. Mas a gente vai atualizando, né? Tem chão ainda pela frente. Então, até o dia 15.